Hoje, dia 28 de outubro, sábado, temos o último episódio, não percam, da série Eclipses 2023. Acontece numa lua cheia a 5 graus de touro. Esse eclipse impacta particularmente os signos de touro, escorpião, aquário e leão. Ou quem tiver posições planetárias nesses signos próximos aos graus 3, 4, 5, 7 de escorpião ou touro. Confira como afeta o seu signo solar. Para isso, acesse o horóscopo semanal para os 12 signos, um conteúdo espetacular e imperdível para membros. Torne-se um membro. O eclipse de lua cheia privilegia entre assuntos do passado e possibilidades do futuro, a segunda opção, futuro. O que não parecia possível se revela com uma força surpreendente. Abandone escriptes e aposte naquilo que você ainda não viveu. Quem viver, verá. Quem está dando as cartas nesse eclipse é audaciosa. Graciosa, comigo ninguém pode, dupla, Marte e Júpiter. Marte escorpião, Júpiter e touro. Nossos limites são sempre subestimados, ignorados, abandonados e suplantados. Quando estamos sendo guiados pela influência desses dois, dessa dupla. Um pouco na linha de apostar que dá, que dá pé, confiança, fé, que a gente se lança e que vai dar, que vai conseguir. Por outro lado, não deixa de ser uma combinação interessante se estivermos precisando mesmo um pouco disso, né? Desses ares, dessa porção heróica para enfrentarmos as grandes batalhas que precisarmos enfrentar. Tem sempre um sentimento de invencibilidade, confiança na força da luta, quando estamos sob a marca de Marte e Júpiter. Mas a onipotência anda de mãos dadas com isso, lado a lado. Tem que saber dosar, saber usar. O grau desse eclipse, ele aciona, ele cai perigosamente sobre o eixo Marte-Saturno do mapa do Brasil. O grau do eclipse. Sempre quando Marte de um país é desafiado, ocorre sempre um quadro, né? De mais agressividade, violência ou contestação que se apresenta. Mas creio que os setores mais desafiados, mais afetados, mais pressionados serão das relações internacionais. Porque Marte se encontra na casa 9 do mapa do Brasil, que está ligado às relações internacionais. Mas principalmente com os nossos vizinhos. Lembrando que a Argentina recém elegeu seu novo presidente. E também será desafiador para o poder legislativo, principalmente para o Supremo. Que deve ser bem cauteloso aqui para não abusar de sua esfera de poder. Muito poder concentrado na mão de poucos é sempre uma tentação. Nunca vi ninguém resistir ou recuar ou abrandar sua fome de poder quando tem acesso a ele. Fica a dica, hein? Ainda por cima, para completar o clima, nós temos Plutão no mapa do eclipse calculado para Brasil, para Brasília. Temos o Plutão presidindo o mapa desse eclipse. Colocar na casa 10, ainda se debatendo com os nodos, como vem acontecendo nos últimos oito meses, praticamente o ano todo. O que a gente pode deduzir daí é essas inúmeras manobras políticas. Troca de ministérios, tentativa de se criar uma base, alianças políticas para se conduzir o país na direção que se pretende, ou que se deseja, ou que se tem um projeto, um plano nessa direção. A quadratura com os nodos indica que ainda não encontramos caminho, rumo para a recuperação ou para as transformações que se pretende. Ainda temos, por causa desse Plutão na casa 10, quadrado com os nodos, uma sinalização de risco grande e quebradeiras, inclusive, como vem acontecendo também, para empresas que estejam com as suas finanças abaladas. Gente, eu fico por aqui, uma ótima semana para vocês, como eu já tinha anunciado no início aqui do nosso vídeo, é uma semana cheia, carregada de eventos astrológicos de peso, de envergadura. E eu espero que essas informações, essas dicas que eu tenha passado para vocês aqui no céu dessa semana, ajudem vocês a se guiarem com mais acerto através do céu nosso de cada dia. Até a próxima semana.